Gordinho, 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 o cachorro tá coado, gordinho, gordinho, e aí, o cachorro tá coado, e aí, o cachorro tá coado, que dá até hoje, dia 14, dia 14 aqui, né, tchau, obrigado, Encerramento pra garçadinha de quinta pra sexta, dia 14 pro dia quinta, de dezembro, encerramento, duas e quinze, cuida, aí sim, viu, tem que fazer encerramento aí com soltura, aí vai pro canete de manel, que é isso, não aceito não, só obrigado, Cuida, né, querida, ó, gestão da primeira quadrinha, carradinha com pau, cadê o pau, tá aqui, ó, o pau aqui, ó, o cachorro ali, o anoli, aí vai puxar o tatu, um pouco aqui, nós não traz, nós não traz, não deixa banca não, aqui, tatuzinho fêmea, Que data é hoje? Dia 14 pro dia 15. Cuida, cuida, manel. Eu não tô nem rendo aqui, já, ó, eu tô nem rendo. Bota pra mão de a orelha, pode botar aí. Cuidado aí em sua mão, duvido. Arroxo. 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 Anho aí. Cadê? Eu pucar, né? Casca de bala. É. Que hora, meu amigo. Na hora. Pai, eu tô meio cego aqui, mas... Dez e quarenta e um. Obrigado. Ah, a carrada aqui foi grande margem, ó. A roda é medona, meu Deus do céu, ó, daqui pra cá. Não dá nem um passo. Um passo, ó. Arroxo.